E aí pessoal, aqui que tá falando é o Coelho, estamos aqui para mais um vídeo de novo no meu canal galera E dessa vez estamos aqui com um vídeo mais sobre explicação do que vai acontecer no canal Bom, eu sei que já fiz um vídeo desse recentemente, mas eu acabei decidindo fazer outro porque as coisas estão bem conturbadas Pra quem sabe aí, pra quem tá ligado no canal, eu geralmente demoro tipo de um a mais meses pra fazer vídeos assim conversando com vocês Bom, esse aqui vai ser o último vídeo, só o outro, só vai rolar depois de um tempinho né Como vocês viram aí, intro nova né, o que vocês acharam da intro? Diga aí nos comentários Quem fez essa intro? Eu aproveitei esse vídeo aqui também pra divulgar o trabalho do meu amigo Loki né Quem fez essa intro pra mim foi o Loki, ele faz com um preço bem barato tá Vai tá tudo aí na descrição quanto custa e pá e o contato pra vocês falarem com ele O contato eu não sei se vai estar aí, mas o canal dele com certeza vai estar aí Mas é isso aí, deixando de enrolação, vamos falar como é que vai ocorrer as coisas aqui no canal Pra quem não sabe, eu tô gravando esse vídeo aqui um dia antes de eu viajar, beleza? Sim, eu vou ficar uma semana fora aqui de casa viajando Pra quem já viu aí o vlog do meu canal secundário, que inclusive vai estar aqui na descrição também Eu fiz um vlog lá na ilha, eu não fiz um vlog viajando pra lá na verdade Eu fiz um vlog quando já estava lá né, tipo eu tava lá um dia e do nada eu falei Cara, eu vou fazer um vlog aqui e acabou dando super certo Tanto que é um dos vídeos com mais visualização lá do meu canal secundário Inclusive deu trabalho demais pra editar aí Bom pessoal, então se vocês quiserem dar uma conferidinha, passem no meu canal secundário, link na descrição Além do mais, porque eu vou fazer um vlog de eu viajando pra lá e voltando pra cá pra casa né Tudo certinho lá e pá, cronologia sé E também galera, vai ter um vlog surpresa muito legal Não vai ser surpresa não, eu vou falar aqui o que vai ser Bom, pra quem não sabe, lá na ilha é onde eu vou viajar Sim, minha avó comprou coelhos pra lá, sim, tem coelhos E eu vou gravar um vlog mostrando ele pra vocês Esse é um vlog à parte e vai ser bem legal Espero que vocês estejam lá pra ver né Como eu já disse, link aqui na descrição Bom, agora a outra notícia muito legal que vai ter é que eu vou ganhar o meu PC Isso mesmo mano, eu vou ter um PC Vai melhorar a qualidade do canal, vai ser melhor pra mim como o meu trabalho de edição Como eu já disse pra vocês Eu vou ter mais vídeos frequentes no meu canal Porque editar vídeo pelo celular é muito complicado galera Além do, ainda mais se você quiser editar muitos em quantidade, tá ligado Pelo PC vai ser muito mais fácil, vai ter muito mais disponibilidade pra vocês Por isso que quando eu for fazer essa viagem, eu vou voltar daqui a uma semana Porque eu vou voltar pra pegar o PC que vai estar aqui né, chegando de encomenda Bom, agora falando sobre as séries que vão ocorrer aqui no canal e como é que vai acontecer Sim, eu tô bem focado no canal tá O canal tá indo muito bem e eu agradeço a vocês por tudo que vocês estão fazendo comigo É sério de coração E outra notícia, nossa tá recheado de notícias boas esse vídeo aqui O canal voltou a ser monetizado Porque pra quem não sabe o canal tinha sido desmonetizado temporariamente Até o YouTube me enfiar a carta pra eu confirmar a minha monetização E eu poder começar a receber dinheiro do YouTube Bom, eu tava fazendo um negócio lá errado que eu não tinha colocado o meu endereço Mas agora eu consegui resolver isso e os vídeos vão voltar a ter anúncios logo logo, beleza Agora sim partindo pra questão de vídeos aqui no canal Bom, quais são as séries que estão em aberto no caixa? Que as únicas séries que estão em aberto no canal são Pokémon Rocket Edition e Pokémon Reboot Versus E eu tô também gravando uma minissérie não, tô gravando séries aí que não tem fim né Talvez um dia esteja fim, não sei Que é a série de tier list no canal, vão ter outros vídeos de tier list Inclusive amanhã que é no dia que eu vou viajar, antes do viajar Vou gravar um vídeo de tier list com o participante que vocês vão ver quando sair o vídeo Eu vou editar na viagem mesmo, quando eu já tiver viajado eu vou editar lá Já tem um vídeo de Pokémon Rocket Edition pronto pra vocês que eu já gravei Eu vou editar lá também, é que não tá dando tempo de editar aqui, mas eu vou editar lá E o vídeo de reboot, o vídeo de reboot com o Esdras já foi gravado e é o último episódio E ele tá meio grandinho, mas nada que não seja nada ao extremo assim Mas vai dar pra assistir bem legal mesmo, bem tranquilo Ele vai ser postado na quarta se eu não me engano E esse vídeo aqui vai ser postado na segunda Sim, vão ter três vídeos por semana, beleza? É isso aí, três vídeos por semana Se der galera, eu vou começar talvez postar quatro Mas por enquanto vão ficar só sendo três mesmo Também temos que levar em conta de quando o PC chegar Além do tempo de montar ele, montar não, que ele já veio montado até Mas o tempo de organizar, mexer nele, mexer nas configurações Eu ainda vou ter que aprender a editar pelo PC e fazer tudo por ele Bom, agora vamos falar sobre as séries que estão vindo por aí É, vai ter muita série nova Vai ter uma série aí que tá vindo aí com o Gui Série em co-op de Pokémon Unbound A gente não tá conseguindo gravar direito Mas quando acabar esse negócio aí, né, que eu já gravei, já me livrei de reboot Quando eu já me estabilizar com o Rocket Edition A gente vai voltar aí, né, com o Gui e o co-op E uma série de One Piece Shonen Jumps dublado Sim, galera Pra quem não sabe qual é esse jogo, eu só dou uma pesquisada aí Que ele é bem legal E vai ter aí One Piece Shonen Jumps dublado no canal Eu fiz a intro da série e tá incrível Não, mano, não é porque eu fiz, mas eu gostei demais do resultado dela, tá? O Loki, eu vi, inclusive eu vi isso no tutorial lá do Loki Que ele ensina como fazer intro Como eu já disse, o canal dele tá aí na descrição É só você pesquisar lá no canal dele que você baixe Mas como muitos já sabem também, o Loki fez a banner do meu canal O Loki fez minha antiga intro que eu tinha aí, pra quem não viu Mas eu tinha uma antiga intro aí Ele já fez várias intros de várias séries aqui do canal Inclusive da de reboot Bom, galera, espero ter deixado tudo bem esclarecido Não sei se eu esqueci de alguma coisa Mas esses são os planos do canal, beleza? Revelei tudo aqui mesmo porque já tá quase tudo encaminhado Pra dar certo, sim Na verdade, já tá tudo dando certo Então eu já revelei aqui mesmo, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado por você que assistiu até agora Muito obrigado pela sua visualização E até o próximo vídeo Falou!